Música Viva com simplicidade, viva feliz! Viver de modo simples é uma arte a ser aprendida. Saber aproveitar a vida, saber viver intensamente com poucas coisas materiais e muitas coisas de Deus é deixar de ser escravo do mundo. Focar no que realmente importa, usar o tempo com que expressa a verdadeira riqueza, família, amigos, natureza, nós mesmos. Fazer isso é entender que existe um equilíbrio, é compreender que bens materiais foram feitos e são adquiridos para serem usados. E as pessoas do nosso convívio estão ali para serem amadas. Música Ame seu próximo, ame o sol, a lua, a brisa no rosto, o calor que aquece o corpo, ame os rios, as cachoeiras, o mar. Ame o cheiro de uma rosa, ame os animais. Essas coisas simples são preciosos tesouros entregues a nós mesmos. E podemos ser felizes por horas, comungando da alegria, risadas e bons momentos que essas riquezas divinas podem nos trazer. Ser feliz está relacionado profundamente ao quanto somos agradecidos e amamos o que temos recebidos de Deus. E não ao quanto possuímos de coisas feitas pelo homem. Alguns procuram a felicidade, outros a criam. Tente ser feliz ao invés de tentar acumular bens. Cumpra seu propósito de vida sem estar ligado às impressões de outras pessoas sobre você. Exista! Seja precioso o suficiente para aproveitar o mundo de Deus, e não o mundo dos homens. Seja honesto, justo, verdadeiro, amoroso, fiel, esforçado. Seja uma pessoa de valor. Viva com simplicidade. Faça aquilo que gosta. Aproveite os dias de sol e também os dias de chuva. Com a mesma gratidão de quem é feliz na simplicidade das coisas. Agradeça a Deus pelas coisas simples e ao mesmo tempo tão preciosas. E seja feliz. Viva com simplicidade. Viva feliz!